Salve galera ligada aqui no canal! Hoje nós vamos falar sobre duas estratégias de como manter a dieta nos finais de semana. Isso é uma dúvida que você tem dentro do consultório, eu me pergunto constantemente e hoje eu vou falar pra você duas estratégias de como você fazer isso. Então fica comigo até o fim do vídeo, já se inscreve aqui no canal, acione as notificações e já clica aqui no gostei porque vai ser de muita importância isso pro meu canal tá crescendo cada vez mais. E também gente, já compartilha com um amigo ou com uma amiga que anda sabotando os finais de semana dela e de repente o seu também. Então essa estratégia é muito válida pra que você consiga ter uma evolução com seus resultados. Primeira estratégia aí gente, uma relação 80 barra 20 aos finais de semana. Como que funciona isso gente? Você vai manter sua dieta 80% saudável e encaixar 20% da sua dieta um alimento apetitoso. Mas pra que você consiga colocar isso em prática, necessita de duas coisas. Primeiro, você saber as quantidades de caloria que você pode estar encaixando dentro desses 20%. Ou, de repente, o seu nutricionista já te direcionar. Olha, você vai na pizzaria, você vai consumir x quantidades de pizza. Você vai na hamburgueria, x quantidades de caloria dentro do hambúrguer. Você vai numa sorveteria, bolas de sorvete. Porque assim você consegue manter a sua quantidade calórica dentro do que você precisa. Os macros não vai bater? Não. Porque de repente você vai consumir mais gordura, ou mais carboidrato, ou de repente mais proteína. Porém, você vai ficar dentro da sua quantidade calórica. Tante você saber essas duas coisas. Primeiro, a quantidade calórica que você vai poder estar utilizando dentro desses 20%. Ou sua nutricionista te direcionar das quantidades corretas que você precisa. Aí essa estratégia funciona muito bem. Eu tenho muitos pacientes de consultoria que realizam essa estratégia, são felizes aos finais de semana e conseguem ter resultado. Claro que isso vai depender de qual fase da dieta que você está, gente. Se você vai fazer isso só um dia no final de semana, você vai fazer isso nos dois dias do final de semana. Vai depender muito da estratégia do que a gente alinhou dentro da consulta. Segunda estratégia, reduzir as quantidades de carboidrato da dieta. Exatamente. Então você já vem reduzindo no café, nos lanches, no almoço também, para que você consiga ter um saldo calórico para colocar nessa refeição extra. Então você vem reduzindo, gente, você consegue de repente consumir um pouco mais de alimento à noite. Essa estratégia é mais para aquelas pessoas que não vi tanto a quantidade calórica do dia. Não tem uma dieta prescrita, não tem uma dieta com as quantidades precisas. Então dessa forma você consegue manter bem um dia no final de semana, não abusar tanto, ou seja, o seu saldo não ficar tão positivo e acabar estragando todo o seu processo de dieta ou de reeducação alimentar. E conseguir ser feliz nos finais de semana. Eu sempre falo, gente, dieta tem que ser feita com uma reeducação alimentar, alimentos equilibrados, não precisa cortar tudo da dieta. Mas de repente ter uma questão social aos finais de semana, você consegue botar isso por muito mais tempo à dieta. E assim favorece você ter uma constância e consegue atingir o resultado. Mesmo que seja um pouquinho mais demorado do que uma restrição de repente mais severa, porém você consegue ter um resultado mais progressivo, mais constante e resiliente. Não somente ficar refém de uns alimentos quadradinhos ali da dieta e não conseguir escapar de repente dentro de um contexto para que você consiga ter resultados. Então se você gostou desse vídeo, gente, é um vídeo mais curto hoje falando sobre estratégias para você conseguir comportar nos finais de semana, já deixa aquele like e acompanha os próximos vídeos no canal.